E aí gente, tudo bom? Eu tô me sentindo tão praiana hoje O vídeo de hoje, na verdade, é um negócio que eu inventei lá No Instagram, se você não me segue, inclusive, aqui estão as minhas redes sociais Pra você me seguir onde você quiser, não cai o braço, não dá cãibra É bem assim de boa, é fitness É fitness, me seguir é fitness Eu fiz 15 perguntas Foram 15? Ou foram 20? Peraí, fiz 20! Fiz 20 perguntas lá nos stories Perguntando pras minhas seguidoras se elas me conhecem E eu dei muita risada, gente Porque, primeiro que só tem seguidora doida Porque muitas apertavam arrumando as opções E aí quando via Odeio quando o meu celular faz isso E aí quando via que tinha ido com a maioria Tipo, que a maioria tinha votado igual a ela Ela falava, ah, acertei E eu assim, ó Acertou não, meu amor, você e a maioria errou Então agora eu vou dar a resposta para esse quiz Você me conhece? A primeira pergunta que eu fiz foi quantos namorados eu tive Eu coloquei duas opções bem escrotinhas Para ser uma pegadinha mesmo Coloquei 6 ou 7 E, gente, eu não sei como que vocês erraram isso Sinceramente Porque fiz até outro dia uma brincadeira lá nos stories Que eu falei Eu falei Tive 7 namorados Isso aqui foi? É, 7, 7, 7, 14, 7, 21 Tive 7 namorados Não gosto de nenhum Minha gente Isso é raro Eu já tive 7 namorados E vai ter vídeo aqui no canal falando de todos eles Eu já estou dando um spoiler aqui Inclusive, se você for novo Se inscreve logo, bebê Eu não perdi essa fofoca Eu fiz um vídeo aqui falando de todos os meus ex Todos Sem tirar Nem porra A segunda pergunta que eu fiz para vocês foi Quantos tatuagens eu tenho E as opções foram mais de 5 ou menos de 5 E com 52% Que eu achei muito pouco, hein? Muito pouco Vocês acertaram A maioria acertou Inclusive, também vai ter Ai, já estou fazendo todo um jabá aqui Um marketing, né? Inclusive, também vai ter vídeo aqui das minhas tatuagens, tá? Esse mês de agosto Que está tendo vídeo todo dia Você não perde não, hein? Está dando trabalho Próxima pergunta que eu fiz Essa aqui Só seguidor jurássico Que ia saber responder Que foi Que cantora brasileira já comentou numa foto minha Eu coloquei Ivete Sangalo e Anitta Eu sabia que vocês iam errar Que vocês iam mandar Ivete Porque a Ivete é daqui, né? Pode não, bebê Foi a Anitta mesmo, tá? Inclusive, nesse dia Eu quase desmaiei Eu quase desmaiei Nesse dia Chorei muito, 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 muito Foi num tutorial que eu fiz Imitando a maquiagem dela De essa mina é louca Ai, foi muito emocionante Só que eu não sei até hoje Se ela comentou porque ela gostou Ou se ela achou o ó Porque ela só, na verdade, marcou pessoas Foi pra rir de mim? Ou foi pra me exaltar? Eu não sei Anitta, um dia se você ver esse vídeo Me responde, pelo amor de Deus A próxima pergunta foi Qual foi o meu destino favorito do último mochilão? Vocês acertaram, né? Com 55% vocês votaram em Mykonos Ao invés de Amsterdã Eu gostei de Amsterdã Mas Mykonos Eu acho que eu já vivi em Mykonos Em alguma vida Porque realmente Mykonos Pra mim Foi o melhor destino dessa viagem Eu votaria lá 10 milhões de vezes Então Ai, tem uma pelinha aqui Tá acertado Qual o meu ascendente? Foi a próxima pergunta E eu fiquei até espontada de vocês saberem Eu não ia te falar sobre isso com vocês 62% acertou Que foi touro Vocês acertaram A maioria acertou Na resposta Por isso que eu como muito A próxima pergunta Foi Qual o primeiro youtuber Que eu assisti? Esse aqui também é uma respostinha Que acho que só os mais antigos saberiam Embora 68% Tenha votado em Alice E tenha acertado Realmente Tem até um vídeo aqui no canal Esse vídeo é antigo Que eu falo sobre Alice Salazar Vocês procurarem É um vídeo jurássico daqui Eu vou até colocar ali aqui No cardzinho pra vocês Se você quiser Mas espera esse vídeo acabar Obrigada Vocês acertaram essa? A próxima foi Que língua eu tenho vontade de aprender E vocês Errou Vocês errou? É foda Vocês erraram Vocês erraram Com 61% Vocês acharam A grande maioria achou Que foi É um caso do vocês Eu te amo Vou levar o cachê A ver com o meu Sem soar Só que não Acho bonito Acho bonito Mas meu negócio Meu Entendeu? Meu negocinho É com o espanhol Gente É uma solução da minha vida É falar assim Fluente Eu ainda vou falar Esse negócio fluente Vocês vão ouvir A próxima foi Que tipo de filme Eu amo assistir E vocês Olha só Vocês acertaram? Acertaram A maioria das pessoas não Que foi o negócio de terror Mas eu achei muito pouca porcentagem Porque eu falo disso todo dia Gente Eu falo de negócio de terror O tempo inteiro Era passeio aqui 98% No terror Tá? Eu ainda A próxima foi Quantos vídeos Eu já gravei Quantos vídeos Eu já gravei lá pro canal Lá é ótimo Aqui pro canal E eu botei uma pegadinha também Porque eu fiz Uma opção mais de 200 E a outra opção mais de 300 E vocês erraram 75% Foi mais de 200 Achando que eu não tinha chegado Em 300 Eu não só já cheguei Como eu já passei De 300 Tá querida? Então aqui Hoje que eu tô gravando o vídeo Tem acho que 322 Por aí Por aí Próxima pergunta foi Qual é o meu vídeo mais visto E eu falei que não valia pescar Esse ficou bem meio a meio Vocês A maioria achou que era o meu vídeo Da minha cirurgia Que é sim um vídeo Bem visto aqui no canal Inclusive é um vídeo Que até hoje Me rende mensagem De vocês Sempre tem alguma seguidora nova Que veio por causa desse vídeo Da cirurgia Mas não O meu vídeo mais visto É o de olheiras Meu vídeo pra chegar em mil É um sofrimento Imagina ser 50 Então o vídeo de olheiras É o meu vídeo mais visto Aqui do canal Tem... Eu não sei Há quanto tempo Eu faço aulas de dança? Vocês erraram Eu coloquei As duas opções 8 anos E 25 anos Porque eu achei Que vocês iam pensar Que nada A menina não vai fazer 25 anos de dança Vocês erraram meus anjos Vocês erraram Meus anjos Baleiro Cuco 73% Votou em 8 anos E não Eu danço Há 25 anos Eu entrei na dança Com 2 anos e meio E eu nunca nessa vida Que parei de ir pra aulas Fiz balé Fiz jazz Estou no estileto agora Já fiz dança contemporânea Mas eu tô sempre dançando Tem 25 anos A próxima pergunta foi Se eu sou amiga De todos os meus ex E uma Aí Aí Tinha A alternativa Deus me livrar E tinha outra Só falo com um E vocês acertaram Vocês aceitam por sempre Realmente Tem um Que eu falo A próxima foi Quantos pieces Eu já fiz Tirando os furos Normais 2 ou 4 Eu achei que vocês iam errar Mas vocês acertaram 55% Vocês voltaram no 4 Vocês voltaram no 4 E eu realmente já fiz 4 pieces Eu já fiz Aqui no Helix Que eu ainda tenho até hoje Fiz no Tragos Que eu tirei Quando eu fiz a cirurgia Ele fechou E eu quero furar de novo Mas já furei Eu já tive no umbigo Não tenho mais Odeio esse piece Acho mó Ainda bem que eu tirei Mas eu queria nunca ter furado Mas paciência E eu já tive na língua Que loucura Já tive na língua Por 2 dias e tirei O que eu sou Gente Esse foi engraçado 90% votou em filha única E gente Realmente Da minha mãe Do meu pai Eu sou filha única Mas meu pai Tem um filho Com a mulher dele Que meus pais são separados Então não Eu sou a irmã mais velha A outra pergunta foi Se eu não fosse Isadora Qual seria o meu nome? E com 58% Vocês voltaram em Anayana Ao invés de Amana E realmente Vocês estão incertos Eu não sei como é que vocês sabem Essa informação Eu já devo ter dado Minha mãe Quando estava grata de mim Ela sonhou com uma criança Uma menina Na praia Escrevendo na areia Anayana Gosta desse nome? Não Mas minha mãe também Não respeitou Esse sonho aí Mediúnico Meu espírito queria Anayana Aí não deixaram não Não deixaram Aí o Beleza adoro O meu pai é Mineiro ou paulista Com 64% dos votos Vocês votaram em Mineiro Vocês acertaram Eu sou Meu pai É mineirinho Do interior de Minas Ouro Preto Passei a vida inteira Passando negócio de férias de meio de ano lá Em Ouro Preto Por isso que eu tenho uma pegada Eu sinto que o meu sotaque baiano Tem umas coisas de Minas Às vezes vem do nada assim É porque Eu realmente Passei muitos anos Em Ouro Preto Muitos Eu tenho um amor Para aquela cidade absurda Então meu pai é mineirinho Próxima Um lugar que se eu pudesse Eu iria todo ano 70% de vocês Voltou na Grécia Ao invés da Disney Sim Porque eu acho que vocês ficaram Com a questão do mochilão na cabeça Gente Eu amei Míkonos Isso não desligou a minha Grécia inteira Eu amei Míkonos E Santorinha E não curti muito Atenas Mas um lugar que eu iria todo ano Com a questão do Disney Eu sou louca Alucinada pela Disney Eu não iria Eu amo muito Míkonos De verdade Mas eu acho que eu não iria para lá Todos os anos Porque Míkonos é uma ilha Gente Não tem assim Eu iria Algumas vezes Mas eu acho que eu não iria todo ano Mas Disney Fia Vocês erraram nessa Era Disney A próxima Uma coisa que todo mundo ama E eu odeio Eu botei açaí e feijão Eu já escolhi uma opção melhor Mas vocês acertaram 74% Eu realmente não gosto de sair Já tentei comer várias vezes Só teve uma vez Que eu achei ele menos mal Porque bateram ele com cupuaçu E eu gosto de sorvete de cupuaçu Eu achei comível Mas não dá para mim Próxima O que acontece comigo com frequência? Quebrar copos Ou quebrar espelhos? Vocês erraram Vocês 60% votou em quebrar copo E meu problema É com o negócio de espelho Gente Eu compro muito espelho Para fazer os tutoriais Eu estou sempre com o espelhinho de mão E eu sempre quebro eles Na moral Eu já quebrei uns 7 ou 8 espelhos Inclusive eu quebrei um ontem Colei Detalhe colado Todo de cola universal Quebrei Eu sempre quebro Esses espelhos Sempre A última pergunta Eu sabia Eu achei que vocês iam errar Até porque É uma opção que é tão absurda Que eu achei que vocês não iam nem cogitar ela Mas a pergunta foi Qual foi o maior acidente que eu já vivi? E as opções eram Capotei o carro sozinha Ou entrei na água fervendo E com 76% dos votos Vocês acharam que eu tinha capotado o carro sozinha Graças a Deus Eu nunca fiz isso Também não sei que nem o que é pior, né? E não Vocês erraram Eu entrei na água fervendo Quando eu tinha aproximadamente uns 2 anos de idade A minha mamãe Eu não tava em casa A minha mamãe foi preparar meu banho Pra me esperar a checa da rua Eu tava com alguém E ela botou Sabe aquelas misturas que faz? De água fervendo na banheira Depois pega água fria e mistura Então Ela botou água fervendo na banheira Que tava no chão do banheiro E foi pegar água fria E eu cheguei nesse meio tempo E eu vi a banheira Com 2 anos Eu corri e entrei na banheira Aí vocês já imaginam o que aconteceu? Tive que ir pra Pro Baby Aqui no setor de queimados, né? Quem conhece Quem é de Salvador sabe que é Pro Baby E eu perdi toda a pele do meu pé Eu perdi toda a pele do meu pé Era pra ter sido uma tragédia muito grande Mas graças a Deus Na época tinha uma médica que salvou a minha vida Assim que foi um atendimento de excelência Eu quase perco meu pé De verdade E hoje em dia não tem marca, não tem nada Então Foi Deus Foi Deus Mas eu sofri muito Minha mãe disse que eu gritava Ai, deve ter sido horrível, né? Dois aninhos, gente Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje, gente Um videozinho meio o quê? Bosta Um vídeo de meu bobo Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito fazendo esse vídeo Eu me diverti muito vendo vocês respondendo Foi muito engraçado E é isso Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor Tá? Não esquece de curtir o vídeo, de avaliar De comentar aqui embaixo Se você... Ai, por favor Puxa, era pra eu ter pedido isso antes Mas era pra você ter pegado na mão de uma caneta Um papel Pra você anotar sua pontuação Pra você me dizer O que você acertou O que você errou, amiga Volta o vídeo de fazer essa conta pra mim Por favor Ah Não tem graça Tá bom? Então é isso Um beijo Com Deus E até o próximo vídeo Tchau